E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certo aqui com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapinha? Ó, tô no MySummerK. Se você não sabe, olha nossa grana ali. Se você não sabe como a gente tá com aquela grana toda, irmão, dá uma assistidinha no último episódio aí, você vai ver como que a gente conseguiu essa grana toda. Deu um pouquinho de trabalho pra gente conseguir essa grana toda, cara. Mas foi recompensador, irmão. Deu uma grana, no final das contas, deu uma grana muito boa, né, filho? Vamos fazer o seguinte, a gente tá aqui no Temo. Nosso Satsuma também, você vai ver no último episódio, o que aconteceu com esse Satsuma, filho? Só derrota. Só derrota com esse Satsuma. Mas tem um lado bom agora, cara. A gente tem uma grana pra consertar ele. Eu vou fazer o seguinte, vamos jogar essas coisas aqui dentro já, cara. Deixa eu jogar esse cigarro fora, joga isso fora aí. Beleza. Vou colocar isso aqui pra dentro, Satsuma, velho, que a gente vai fazer o seguinte. Vamos tentar levar lá no mecânico de volta, né? Não tem jeito, cara. Não tem jeito, a gente vai ter que levar lá. Não sei, né? Na verdade, vamos levar lá e vamos ver se dá pra gente fazer outra coisa, né? Se tem como a gente comprar as coisas e consertar. Mas não sei, cara. Depois que a gente ganha essa grana aqui, eu acho que vai ser uma boa a gente deixar lá pra ele consertar mais coisas, cara. Que aí ele já mexe nisso tudo e a gente usa um pouquinho da grana também pra comprar as coisas e já pra deixar o Satsuma já equipadão, cara. Pra gente poder já passar ele pela revisão e já em seguida colocar no rali, velho. Porque a minha ideia é essa, fião. Botar o bichão no rali, velho. Que aí vai dar bom demais pra nós. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu comprar primeiro alguma coisa pra comer, cara. Que eu vou fazer o seguinte, vou levar lá no mecânico, aproveitar aqui a segunda, né, cara. Vou ver se a gente leva ele no mecânico. Já vou comprar as coisas já pra gente poder deixar dentro dele, né. Pra gente não dar mole de novo. Porque na verdade, cara, o mecânico... Eu dei mole. O mecânico deu mole, né, de não ter avisado que... Não ter avisado que o Satsuma tava sem óleo. Mas eu também vacilei um pouco, né, em não verificar, né, antes. Foi um misto, né. Dois burros fazendo burrada, né. Eu e o mecânico. Mas enfim, vou dar essa nova chance pro mecânico. Que eu vou colocar lá de novo, cara. Vamos ver se der, né, também. Não sei, tô falando aqui, mas... Também não tenho certeza, né. Vamos colocar isso aqui ali dentro, cara. Caramba, vou colocar essa caixinha de ferramenta dentro do Satsuma. Que a gente usa ela mais no Satsuma, né, velho. Vamos deixar ela aqui dentro. Vamos colocar aqui. Beleza. Deixa eu garantir que essa porta tá fechada. Que eu não quero que esse carro abra no meio do caminho, não. Que a gente vai guinchar ele pra lá pro mecânico de caminhão, cara. E vamos aproveitar e fazer um serviço de força pro lado de lá, né. Que eu acho que já tem algum trampo lá, cara, pra gente fazer. Deixa eu abrir isso aqui, aqui dentro. Eita, caraca. Aí, só quero só um leitinho, só por enquanto. Só pra gente tirar um pouquinho da fome. Aí, moleque. Vamos jogar isso aqui ali dentro da caixa de lixo, né, filho. Que aquela caixa de lixo, ele finalmente funciona. Nossa senhora, pra que eu joguei longe assim, velho. Amor de Deus. Deixa eu pegar isso aqui. Calma. É o ônibus, filho. Você não tá vendo nenhum maluco aí pra atropelar nós. Vamos jogar aqui pra não ficar espalhando muita coisa, né, cara. Vamos jogar aqui. Tá, beleza. Show de bola. Vamos agora comprar essas coisas que o Satsuma provavelmente vai vir sem. Quando a gente tirar ele do mecânico, né. Comprar isso aqui. O restante a gente tem, né. Comprar um filtro novo pra gente trocar já, cara. Que eu tenho um novo lá em casa, né. Mas vai que, né, irmão. Deixa eu comprar um chipão desse aqui também, cara. Pra tirar um... Dei mole. Calma aí. Deixa eu comprar separado. Senão a gente vai fazer besteira. Deixa eu botar isso aqui lá dentro do Satsuma. Eu preciso também... Ah, não. O colante eu já comprei, cara. O colante eu acho que eu já comprei. Calma, eu vou pegar isso aqui. Vou botar dentro da bolsa. Tô esquecendo que eu tô de mochila, cara. Aí, moleque. Bota isso aqui dentro da mochila. Beleza. Vamos colocar isso aqui dentro do Satsuma já. Que ele já vai pro mecânico com isso aqui, né. Tomara que aquele mecânico não... Não use isso aqui em outro carro e a gente fique na podre, né, filho. Só falta essa agora, né. Torcer pra que ele não faça umas besteiras dessas. Calma. Abre isso aí, velho. Nossa, olha o para-choque bugando ali, velho. É isso que não pode acontecer, velho. Abre, bicho. O carro tá tão torto assim que não tá abrindo a porta. Aê. Pelo amor de Deus. Calma aí. Rapaz, que bugação. Tira esse troço daí, velho. Tem que ficar aqui no alto em cima das coisas, velho. Tá louco, bicho. Os caras tão querendo... Tão querendo acabar comigo mesmo. Calma aí. Vamos tirar isso aqui agora. Beleza. Jogar aqui dentro. Era pra ter colocado essas coisas dentro do porta-mala, né. Eu também sou cabeçudo, né, bicho. Deixa eu ver se dá pra colocar dentro do porta-mala aqui, velho. Acho que é mais seguro, né. Macaco tá aqui, ó. Aí eu vou colocar essas coisas aqui dentro do porta-mala, cara. Vou deixar só aquela... Só esse... Só esse... Esse para-choque aí ali dentro, velho. Porque esse para-choque ali é grandão. Não tem como ir aqui dentro do porta-mala, né, velho. O resto eu vou colocar aqui dentro do porta-mala. Deixa eu pegar esse colante. Que eu acho que é mais seguro, né. Não vai cair as coisas aqui, né. Vai sumir isso aqui no meio da estrada. Que é arriscado cair as... Ai, o que é isso aqui? Ah, tá. É o... O... O exaustor aqui. É o muffler. Vamos colocar aqui dentro também, velho. Pra não perder. Aí, moleque. Que bota mais um pouquinho pra dentro ali. Calma aí. Vou colocar isso. Ixi, calma aí. Tira isso aí, velho. Calma aí. Aí, joga aí pra dentro. Beleza. Tem mais alguma coisinha de pegar aqui? Não. O restante aí pode ir ali dentro. Tinha a latinha de... A coisinha de óleo, né. Cadê o negocinho de óleo, velho? Ah, não. Já coloquei lá atrás, né. Beleza. Vamos fechar aqui. Calma. Fecha aí. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Eu já tomei um leite já? Tô com fome ainda, né, velho. Leite é bom que tira fome e sede, cara. Mas... É aquele negócio. Deixa eu tirar ele aqui fora, velho. Pra não... Que eu vi que já bugou um pouco aquele caminhão ali, velho. Não quero bugar de novo, não. Calma aí. Vamos tomar um leite aqui. Show de bola. Joga pra lá, perto. Lá do lixo. E eu tô querendo fazer o seguinte também, cara. Ir lá em casa, depois. Comprar... Comprar aquelas coisas na revista, cara. Que aí a gente já vai... A gente tá com dinheiro, cara. A gente vai comprar isso tudo logo pra poder... O site suma ficar bom. A gente já instalar as coisas nele já. E deixar ele em ponto de bala, velho. Que aí a gente já vai... Botar ele no... Botar... Fazer revisão nele, né. Fazer revisão, não. Na verdade, é fazer a inspeção nele, né. E já botar ele pro rali, cara. Inscrever ele no rali. Beleza. Acho que deu bom aqui. Preciso comprar alguma coisa, velho. Acho que eu vou comprar só isso aqui pra levar com a gente, cara. Que eu não... Vai aqui, né, irmão. Água a gente tem. Água não. Bebida a gente tem. Pressão caiu alguma coisa, cara. Pressão caiu alguma coisa. Vocês ouviram? Fez um barulho como se tivesse caído alguma coisa. Tomara que não seja coisa de site suma. Vamos colocar aqui dentro do caminhão. Tá, mais uma coisa. Antes a gente precisa... Precisa... Aí, é o coisa aqui, velho. Esse negócio vai dar problema, velho. Eu tô quase... Eu acho que eu vou parafusar ele aqui, velho. Calma aí. Eu vou parafusar esse troço que ele vai dar problema aqui dentro desse carro, velho. Ih, rapaz. Caiu mais coisa aqui. Caiu o tanque agora. Meu Deus do céu. Jesus, tem misericórdia de corte. Esse carro tá todo lascado. Vamos ter que deixar ele no mecânico mesmo, bicho. Caraca, caiu o tanque do carro, velho. Cê tá doido, filho. Rapaz, isso aqui eu não vou colocar não, velho. Vou botar aqui dentro. Não tem como não, velho. Eu vou parafusar isso aqui agora aí, não. Cê tá maluco, velho. Olha essa ideia, bicho. Vamos tentar parafusar isso aqui, pelo menos. Que vai... Pelo menos vai... Esse aqui vai no local, né? Calma, não vai dar certo assim, não. Deixa eu pegar aqui. Encaixar o bichão aqui. Será que encaixa? O negócio é que nem vai encaixar. Vai, vai sim. Calma aí. Aí. Deixa eu pegar a maletinha aqui, que eu acho que... Vai dar para a gente fazer pelo menos isso. Sete. Vamos testar sete. Eu acho que é sete ou é oito, velho. Não é sete. Eu acho que é oito. É um pouquinho maior só, cara. Vamos ver aqui. Eu acho que é oito. Aí, é. Já apareceu aqui. Já é oito mesmo. Beleza. Calma aí. Aí, beleza. Pelo menos não vai soltar no meio da estrada. Show de bola. Vamos levar isso aqui. Fecha aí. Vou botar aqui dentro também. Vai aproveitar e colocar aqui, ó. Para não ficar no meio do caminho aí, né? E não perder, né? Acabar. Uai. Beleza. Está aí dentro. Só para confirmar, né? Show de bola. Agora a gente vai... Agora a gente vai empurrar ele um pouquinho para cá primeiro. Calma aí. Vamos empurrar ele um pouquinho para trás aqui, velho. Tirar o freio de mão dele. Está sem freio de mão? Está. Beleza. Vamos empurrar ele um pouquinho para trás. Porque a gente vai ter que pegar ele com o caminhão, velho. E eu tenho que botar combustível no caminhão ainda. Está sem combustível, bicho. Vamos empurrar ele um pouquinho para trás só. Aí. Calma aí. A gente tem que tirar aquela vanzinha dali também. Vai um pouquinho mais para trás só, Satsuma. Está. Beleza. Vamos tirar essa vanzinha daqui agora, velho. Que ela vai ficar aqui. Que a gente vai ter que voltar com o caminhão para cá, né? E ela fica aqui para a gente... Quando a gente voltar, a gente já vai ter um veículo aqui para a gente ir embora, né? Vou esperar essa lâmpadazinha apagar, não, filho. Liga aí, vanzinho. Beleza. Tirar o freio de mão, né, filho? Senão não anda, não. Vamos lá. Vamos botar ela aqui nesse cantinho aqui que vai dar bom. Eita, caraca. Não precisava bater com o carro também, não, né? Beleza. Desligou. Deu bom. Deixar ela aqui encostadinha, velho. Que a gente vai lá tranquilo. Agora a gente vai ter que colocar esse caminhão. Vamos ter que colocar esse caminhão ali para botar um combustível nele, velho. E para colocar um combustível nesse caminhão, Deus nos acuda. 500 anos para encher esse tanque, velho. Meu Deus do céu. Vamos para essa saga agora, bicho. Vamos tirar ele aqui. Eu acho que vou ter que encostar ele ali, velho. Parar de fazer zoada, não. Não é só ele apagar aqui, já vai dar bom, já, velho. Aí, apagou. Beleza. Ligar o bichão. Dá partida no bicho. Aê, moleque. Pelo menos o bicho está bom, hein? O bichão está bom. Tirar o freio de mão. Aê, moleque. Dá uma rézinha. De leve. Aê, vamos sair por aqui. Depois a gente vem de ré de novo, cara. Dá só um totózinho na vanzinha. Calma aí, vanzinha. Calma aí, vanzinha. Só um totózinho de leve. Nem machucou, não. Deu nada, não. Aê, moleque. Agora a gente vai ter que dar uma rézinha aqui, encostar ela para a gente botar um combustível na bichona, né? No bichão, né, filho? E olha aqui que não dá para eu ver nada, hein? Tem que encostar aqui só na manha, ó. Só na manha. Vamos ver se não vai pegar no Satsuma lá atrás também, né? Tem esse detalhe. Ó, encostadinho, velho. Rapaz. Aí é motora, hein, filho. Pode falar. Aí é motora. Aê, tá bom aqui. Beleza. Já deu bom. Desliga o bichão. Freio de mão no moleque. Calma aí. Beleza. Vamos encher agora o bichão. Vamos encher de combustível. Agora se prepara que é meia hora aqui, velho. Meu Deus do céu. Vamos lá para a saga aqui. Beleza. O combustível aqui está no finalzinho. Está nas últimas gotas. A gente vai fazer o quê, cara? Vamos deixar o Satsuma lá no mecânico, cara? Ih, deu. Beleza. Vamos deixar o Satsuma no mecânico. E eu vou tentar fazer um servicinho de fossa hoje ainda, cara. Fecha aí. Fechou? Calma aí. Vamos fechar aqui já a tampinha para ficar no grau. Beleza. Vamos lá apagar o Teimo. Então, deixa eu ligar esse bichão. Deixa ele ligado já, cara. Que é ele para não ficar fazendo barulho, né, velho. Depois que a gente entrar nele. Vamos tentar ligar ele aqui. Não dá para ligar, não? Aê, moleque. Deixa ele aí. Ele vai esquentando aí. A gente vai lá fazendo o esquema aqui do Teimo. Vamos pagar o Teimo aqui logo. Eita, Teimo. Deu quanto? Oitocentos e pouco. Deu nem mil conto, não. Beleza. É nóis, Teimo. Valeu. Vamos indo lá porque o bagulho hoje está louco, Teimo. O bagulho hoje vai ficar louco. Vamos embora. Vamos encostar esse Satsuma aqui já, velho. Já vou encostar e tentar encostar ele aqui. Que a gente já sai por ali logo, velho. E eu vou fazer o seguinte. Eu acho que a gente vai levar uma multa, hein, bicho. Tô achando que a gente vai levar uma multa. Deixa eu empurrar esse Satsuma pra lá, velho. Porque é o seguinte. Eu vou passar com ele. Eu vou passar com ele no... Eu vou passar com ele na pista, velho. Na BR. Não vou passar pela estrada de terra, não, velho. E com certeza a gente vai levar multa por estar guinchando o carro na estrada de terra. Olha o que eu tô te falando, hein. Olha o que eu tô te falando, irmão. Se a gente vai ou não vai levar multa. Vamos encostar ele aqui. Que a gente já sai guinchando ele naquele modelo, filhão. Dá pra encostar mais? Dá pra encostar mais um cadiquinho. Só um pouquinho só, Satsuma. Pra não ficar muito encostado, pra não dar nenhum B.O. Aí, moleque. Será que esse daqui da frente tá bem parafusado, velho? Eita, eu tô empurrando de novo. Empurra não, velho. Calma aí. Aí, moleque. Deu bom já de empurrar. Foi muito encostado de novo. Calma aí. Vamos dar empurradinha só pra trás nele. Vamos ligar o bichão, que já tá em ponto de ligar, né, filho? Beleza. Tá no ponto morto. E se tá em ponto morto, tá em ponto morto? Tá em ponto morto. Tá no neutrozão. Vamos dar só uma puxadinha de leve. Calma aí. Tira o freio de mão. Só uma puxadinha de leve. Aí, moleque. Deu bom. Não precisa nem tacar freio de mão, não. Deixa ele aí. Vamos só agarrar o Satsuma agora. Guinchar ele aqui. Aí, deu um espacinho. Já tá bom. Vamos guinchar ele agora. Botar o ganchazinho aqui. Aí, moleque. Cadê? Aqui. Show de bola. Tomara que não solte nenhuma peça a mais, né? Pra gente chegar no mecânico. Pelo menos que esse carro inteiro. Inteiro, mais ou menos, né? Mas... Caraca, tá fazendo zoada ainda, velho. Que isso. Beleza. Vamos guinchar o bichão pro mecânico agora. Nós vamos pela BR. E vamos esperar a multa chegar em casa, né? Porque isso é certeza. A gente vai levar uma multona. Vou botar o cintão aqui. O caminhão não é tão perigoso, né? Nem faz muita questão de a gente andar com... Com cinto, não. Mas... O desencargo de consciência, né, fião? Vamos lá. Tá vindo ninguém. Vamos embora. Ixi, olha o busão aí. Calma aí, busão. Calma aí, busão. Calma aí. Vai dar, vai dar, vai dar. Deu não. Foi mal aí, irmão. Foi mal. Será que eu vou levar a multa por causa disso aqui? Pior é que tá batendo o Satsuma lá atrás, né? Pior é esse. Deixa eu olhar se bateu alguma coisa aqui. O negócio é se eu tô levando o Satsuma também, né? Vamos ver. Pô, essa câmera aqui é mó ruim, velho. Tô, tô. Tá trazendo ele lá, ó. Satsuma tá sendo rebocado. Dá dano pra ver pelo retrovisor ali. Deu pra ver o Satsuma pelo retrovisor ali, ó lá. Só a pontinha dele. Vambora, fião. Essa ruazinha ali vai aonde, velho? Nunca entrei nela. Deve sair lá no riozinho também, né? Lá na lagoa ali, no lagozinho, né? Olha lá o Satsuma lá no retrovisor. Beleza. Mete uma caixa alta aí logo. Vamos sair daquele modelo ali já, velho. Se não tiver vindo ninguém, a gente vai entrar de vez já, filho. Que nós é desse. Calma, calma, calma. Tá vindo ninguém. Mete o pé, filho. Vambora. Fazer igual o busão, filho. Entra. Vai lá na... Vai lá na contramão e depois volta. Olha o Satsuma. Nossa Senhora, velho. Vambora, filho. Vamos botar esse bichão lá no mecânico. Vai ter jeito, velho. Rapaz, a gente consegue... Ó, o caminhão é outro nível, né, filho? Olha a velocidade que a gente tá guinchando esse carro, velho. E ele vem tranquilo lá, ó. O Satsuma também vem de boa, filho. Ó. Pior que ele vem na contramão, né. Ele tem que andar bem pelo cantinho aqui, senão ele vai vir na contramão, velho. Calma, calma, calma. Calma, calma. Também não é pra entrar aí nessa vala, não, filho. Eita, canaleta da chuva aqui, velho. Olha o bichão. Guinchando, filho. Opa, agora o cara do Alce. Podemos dar mole, não. Calma. Camarada do Alce aí. Já, já a gente vai fazer uma caça de Alce também. Porque esse... Querendo ou não, cara. Eita, eita, eita. Parece muito dinheiro isso aqui, velho. Mas quando a gente começar a comprar, investir no Satsuma, velho. Aqui não vai dar muita grana, não, velho. E também sabe lá, Deus, quando aquele cara vai pedir munchal de novo, né. Porque ele pede uma vez assim, cara, depois... Ainda mais que a polícia tá na cola dele, né, velho. Eu acho que ele vai demorar um pouco agora pra pedir munchal de novo. Não é rapidinho assim, não, velho. Rapaz, o caminhão tá pedindo sexta, velho. Que isso, guinchando o Satsuma. Caminhãozão é muito brabo também, velho. Você tá louco. Ai, caraca, eu tô na contramão, velho. Quase que bate o Satsuma, bicho. Tô na contramão igual um zé que é esse carro, velho. Vamos dar uma relaxada aqui nessa curva, bicho. Vem carro na mão contraia e a gente acaba fazendo besteira. É mais guinchando esse Satsuma aqui, né, velho. Pouco custo pra esse Satsuma ir lá na contramão. Olha lá como é que ele vai balançando. A gente tem que andar na maciotinha aqui, velho, ó. Eita, caraca. Tem que andar tranquilo, velho. Calma, calma. Vai pra canaleta não, filho. Esse caminhão puxa muito pra direita, velho. Tá doido? Ó, tem alguém ali? Não, né, não. Não sei que tinha alguém ali. Vamos reduzir aqui. Estamos chegando na pontezinha, né, filhão. Calma. Reduzir pra uma quinta aqui. Freio é o motor. Pode reduzir mais, filho. A gente vai entrar ali na frente, né. Passar devagarzinho aqui, velho. Não vou dar bobeira não, irmão. Mas a gente tá guinchando o Satsuma, né, filho. Pode ir. Nossa joia, filho. Você tá louco. Pode ficar metendo louco assim também, não. Terceirinha. Terceirinha aqui dá pra gente entrar tranquilo. Aí eu já meto uma caixona abaixo aqui pra gente andar mais tranquilo. Beleza. Agora sim, filho. Vambora. Vamos entrar aqui. Olha lá, o Satsuma. Pô, esse caminhão aqui é show de bola pra guinchar, hein, velho. Não tem necessidade de caixa baixa aqui, não, velho. Tá doido? Tinha que ia precisar de caixa baixa, mas não tem, não. O caminhão é... É brabo, filho, ó. Olha, ele guincha bem pra caramba, cara, esse caminhão. Ainda bem que eu não vim guinchando de vãzinha, velho. Acho que a vãzinha não ia guinchar, não ia puxar esse caminhão com essa facilidade, não, velho. Caminhão puxa, ela faz assim, velho. Ó, aqui esse cara já tá pedindo força, cara. Só que eu acho que eu vou lá naquela primeira, que foi a única que a gente não fez na primeira vez, cara. A primeira remessa de força que a gente fez, ficou aquela primeira casinha lá, velho. Eu acho que é ela que vai dar bom pra nós, velho. Agora, se nosso primo vier aí, filho, ferrou, que ele vai ter que esperar, aí, bicho. Vamos tirar o Satsuma aqui. Ó o andarilho aí. E aí, irmão, tranquilo? Tá dando aquela volta aí, irmão, ó. Tá, agora a gente vai tirar esse aqui do Satsuma e vai entregar ele aí no mecânico, filho. Remove aí, beleza. Tomara que nosso primo não venha aí, velho. Meu Deus do céu, vai. Empurra esse bicho pra lá logo, velho. Calma, calma, calma. Vai, fião. Empurra esse bicho pra lá. Vai, 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 vai. Vai rápido, filho. Vai rápido. Pior é que ele não tá nem pegando pra gente poder empurrar ele, velho. Tem que empurrar assim, ó. Aí o bicho cai no buraco. Vamos ver se o mecânico vai aceitar isso também, né. Tem esse pequeno detalhe. Vai, fião, vai. O mecânico vai olhar pra nossa cara, rir da nossa cara, que ele que ajudou a fazer essa cagada, né. Ele vai falar, pô, bicho, botou o carro pra funcionar assim. Sem óleo, irmão. Que isso. Só que tem um detalhe. Ele não me avisou que tava sem óleo, né, velho. Acho que eu vou colocar... Não, vou colocar aqui fora, velho. Vou deixar esse carro aqui fora. Que aí se ele fechar esse negócio, a gente não fica sem, né, depois. Se ele consertar o carro, igual naquele dia ele consertou num sábado, velho. A gente não fica sem carro. A gente vem aqui e pega, né. A gente não precisa esperar segunda-feira pra pegar o carro. Essa é a vantagem de você deixar o carro aqui fora, cara. Também só essa vantagem que tem, né. Tá, vamos meter um freio de mão nele aqui pra ele não sair andando, né. Beleza. Show de bola. Tá aí de novo. Acabou de sair do mecânico e volta pro mecânico. Agora eu não sei nem se ele tá aqui segunda-feira. Ele tá aqui? Tá. Olha o malandro aí. É, malandrão. É, malandrão. Você tá... Você me entregou o carro sem óleo, hein, filho. Tá reclamando, filho. Você que fez besteira. Olha o cinzeiro dele. É um pedaço do pistão, velho. Para de conversar fiado aí, filho. Deixa eu ver aqui o que tem pra gente fazer aqui. Ó, alinhamento de roda. Vamos fazer o alinhamento de roda. É baratinho. Ó, checar o freio e reparar os freios. Pode botar... Reparar o motor quebrado. Que é isso, acho que aconteceu. É isso que a gente vai ter que fazer. Ajustar aqui. Foi o que a gente fez primeiro. Ajustar o ajuste fábrica. Vai ficar maneiro. Vai ficar top. Aqui, tunar o motor. Acho que tunar. Não vou fazer isso agora. Suspensão. Caramba, a suspensão é... Tem, assim, nove conto, velho. Mexer na suspensão. Vou instalar o Santo Antônio já, velho. Acho que eu vou instalar o Santo Antônio. Calma. Tem mais o que aqui? Nitro e tal. Ó, tunar o motor. Já deu cinco conto aqui. Tá tudo bem baratinho, né, velho. O que vai ficar mais caro aqui vai ser isso aqui, velho. Montar a suspensão. Montar a suspensão direito. Acho que a suspensão tá tranquila, velho. Nem vou fazer isso, não. Vou pedir pra ele tunar esse motor, velho. Seja o que Deus quiser. Vamos ver, né. Santo Antônio não vou colocar agora, né. Acho que a gente não... Hum, eu não sei se tunar do motor vai passar na suspensão, né. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa isso pra depois. Vamos primeiro passar na inspeção. Depois a gente vê isso, cara. Essa... A quinta marcha também. Eu vou deixar pra última... Pro último caso. Beleza. Vamos botar ele aí. Não, quero esse ferro velho seu, não. Aí, ó. Dá pra comprar pistão, velho, aqui só. Mas eu acho que quebrou mais coisa, velho. Por isso que eu vou deixar ele aqui. Não vou esquentar minha cabeça, não. Deixa aí pra esse maluco consertar. Agora eu comprei as coisas ali, vacilão. Agora eu comprei as paradas pra... Agora o CNN me avisa, né, velho. Que a porra do carro tá sem fluido. Você também é tenso, bicho. Vou deixar esse carro ali fora, velho. Aí você conserta esse negócio aí o mais rápido possível, irmão. Demorou? É isso. Essas rodas aqui tão pra comprar? Não. Nossa, a rodinha. Essa rodinha é maneira aqui, hein. Preciso comprar também pneu, né, cara. Onde é que eu compro pneu, velho, pro Rally, bicho? Bem que a gente não vai precisar disso agora, né, exatamente, né. Mas... Depois a gente vai precisar comprar. Beleza, o Satsuma tá entregue, fião. Deixa eu ver uma coisa, cara. Deixa eu só ver se a fossa desse cara aqui tá cheia. Eu acho que tá cheia já, né. Tomar cuidado pra mim não cair aqui, né. Que eu já caí uma vez. Calma aí. Nossa, até a tampa, fi. Rapaz. Vocês são brabos, hein, fi. Vocês são nervosos, hein. Tá. Vamos lá na primeira. Essa aqui a gente sabe que tá cheia. Vamos lá na primeira, né, cara. Eu quero ver só se essa daqui da frente também tá cheia. Vamos lá. O Satsuma tá entregue. Beleza pura, fião. Vamos agora fazer uma graninha de fossa, fi. A gente vai depois voltar... Ih, eu enchi, enchi, cara. Nossa, tomei um susto aqui. Eu falei, caraca, eu enchi o... O... Enchi o... O tanque do caminhão. Enchi, cara. Agora eu lembrei. Enchi tá cheião. Olha lá, tá na tampa ali, fi. Top demais. Vamos deixar esse caminhão aqui. Dá só uma encostadinha nele aqui de leve. E vamos ali olhar a fossa desse aqui, se ele também tá cheio. Que eu não lembro, cara. Eles ligaram pra mim. Uma galera ligou, mas eu não lembro quem ligou e quem não ligou, véi. Beleza. Tomar só cuidado com o nosso primo aqui. Não passar lotado, né. Tá. Vamos lá ver. Só dar aquela bisoiadinha de leve. Calma. Tá cheia também. Beleza. Mais uma que a gente vai fazer. E... Obrigado.